Tentar encontrar o Jesus real é como o terreno da física atômica, tentar localizar uma partícula submicroscópica e determinar sua carga. Não se pode ver a partícula diretamente, mas ela desbloca partículas maiores, cuja trajetória pode ser registrada em uma chave fotográfica. Se traçarmos essas trajetórias de volta ao seu ponto de origem e se calcularmos a força necessária para movimentá-las dessa maneira, perdão, dessa maneira, poderemos localizar e descrever a causa invisível. A história, obviamente, é bem mais complexa do que a física. Quer dizer, alguém algum dia, algum cientista que hoje viu o átomo? Não. Ninguém viu o átomo. O átomo é um conceito abstrato que nós temos, porque ninguém viu, mas é um conceito que explica tudo o que o nosso mundo. Mas ninguém viu o átomo. Por que nós não precisamos ver o átomo para ter evidências fortes em que ele existe? Porque uma série de outros fenômenos corroboram, mostram que só pode existir essa partícula que nós nunca vimos. Com Jesus é a mesma coisa. Nós não vimos. Ele não escreveu nada, absolutamente nada. A única frase, a única frase que foi escrita sobre Jesus, enquanto ele estava vivo, ou melhor, no seu momento, ou seja, o único texto que foi escrito enquanto Jesus estava aqui, e, de fato, é a frase que Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele estava morrendo, e a frase escrita sobre ele existia. É o único texto da época, Jesus estava aqui em corpo, e essa frase estava agrafada. Todo o resto vem depois de ter ido. Tudo se escreveu depois. Está ok? Então, nós não temos nada sobre ele, que ele escreveu, está? Exatamente. Nada exatamente do seu momento em que ele estava vivo. Tudo depois. Então, a trajetória que liga a figura original, às vezes, se tem esse retorno dela, não pode ser traçada com a precisão matemática. É preciso sempre levar em conta a interferência de fatores desconhecidos. Consequentemente, o máximo que podemos conseguir é um resultado provável. No entanto, como diz Bishop, a probabilidade é o próprio fio condutor da história. Esse é o morto do Smith, um dos pesquisadores sobre Jesus. O nascimento, aquilo que morreu no texto. Deixa eu mostrar aqui na frente. É. Não era isso, não? Bom. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos achar essas diferenças. Vai chegar o meu texto que eu queria que eu ia dar aqui. Cada vez que eu faço o seminário, eu reforço a revista, e tal, que eu vou falar e eu sinto falta no texto. Vocês vão ver o texto que eu sinto falta, eu vou falar. Bom. Então, o que nós vamos... Nós não vimos a partícula. Nós não vimos Jesus. Ele não deixou nada. Ele não é uma biografia. Ele não escreveu nada. O que nós vamos fazer é, através de inferências, de dados, outros, nós vamos levantar esse homem extraordinário. A sua morte se deu antes da morte de Herodes, o Grande. O período que vai do fim de Março ao princípio de Abril do ano 750 de Roma, ou 4 antes de Cristo. Olha só. Nós vamos falar do nascimento dele. Como é que ele pode ter nascido 4 anos antes dele? Estranho, difícil isso, né? É muito complicado. Olha, me faltam elementos de conhecimento para demonstrar isso para vocês. Eu tenho uma companhia de espírito que escreveu um livro sobre calendários, que é fabuloso, eu estou querendo publicar, porque realmente é fabuloso. Para encurtar a conversa, eu digo que, ah, não tem o quadro, vamos lá. Vamos imaginar o termômetro. Quando a gente vai ver a temperatura, ele não tem um zero. E para a direita, a escala positiva. E para a esquerda, negativa. Menos um, menos dois, menos três. É isso? E um zero. E ali, mais um, mais dois, mais três. O zero está no meio. Então, o que nós vamos dizer? Que estabeleceu-se a sociedade, estabeleceu que, contar o ano a partir desse zero. Estabelecendo que Jesus nasceu nesse zero. Mas os fatos históricos mostram que esse zero não está aqui. É aqui. É um pouco antes. É quatro anos antes daquilo que a humanidade estabeleceu. É basicamente isso. Eu teria dificuldade até eu de entender isso. Para fazer aqui. A gente passar e entender, é isso? Então, mas eu falo, é só guardar aqui. Coloca quatro anos antes de Cristo. Por quê? O que, embora tenha estabelecido que foi no ano zero que ele nasceu, de fato, ele nasceu quatro anos antes dessa data estabelecida. Coincide com o ano 750 de Roma. Esse aqui vai começar depois a contar o outro calendário. Então, de fato, a igreja estabeleceu que é zero, foi naquele ano, mas não. De fato, as pesquisas mostram que foi menos quatro, antes daquela data estabelecida. Ok? Nós vamos ver. Olha aí o evangelista Lucas, médico, fazendo uma proposta de situar os acontecimentos. É o único evangelista que faz isso. Aconteceu naqueles dias que foi propulgado um decreto de César Augusto. Olha, ele dá o nome do imperador. Olha, ele é preocupado. Não vão dizendo que, embora os evangelhos não registrem tudo e não venham mostrar que Jesus existiu, mas eu vou dar alguns dados para facilitar a situar a história. Pronto, a década de César Augusto. Mandando-lhes escrever toda a terra habitada. Este primeiro recenseamento ocorreu quando Quirino, olha só, outro dado. Dá o nome do governador. Governava a Síria. E todos iam escrever esse catacol na sua cidade. Subiu, pois, também José da Galileia, da cidade de Nazaré. Ou seja, Lucas vai tendo o evangelho. Lucas é esse esforço de contextualizar historicamente os acontecimentos. É o único que faz isso. Para a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém. Uma vez que ele era na casa da família de Davi. O João começa lá o evangelho de Deus, em princípio, é no verbo. O verbo é adeus. O verbo é abacate. Como é que a pessoa vai entender isso, né? Entenderam? É a casa de Davi. Para se escrever juntamente com Maria, sua esposa. E aconteceu que, estando ali, eles aí se cumpriram. Aí se cumpriram os dias do parto e deu à luz. Então, Lucas vai falar que o imperador da César Augusto fez o recenseamento. Quirina era governador. Porque se vamos à história e achamos essas pessoas, opa, foi na mesma época. Mas esse senso tem problema. Está tudo resolvido, então? Ok? Não. Contra o fato. A objeção sobre esse senso de Quirina. Eu acho que eu não vou, são dez horas, eu não vou, eu não vou detalhar, eu vou passar alguns slides, porque senão a gente vai perder depois aqui. O fato é que essa própria colocação de Lucas, hoje à luz da história, tem uma controvertida. A objeção sobre o fato, porque o recenseamento de Quirina, ele foi depois, depois, a história, os registros históricos dizem que esse recenseamento foi muito tempo depois, 15 ou 16 anos depois. E não nessa época que ele era governador da Síria. Então, supõe-se que alguém, ouve sim, Roma fez o recenseamento na Palestina, mas foi um outro, deixa eu ver se eu coloquei o nome, não coloquei o nome, foi um outro responsável, uma outra autoridade. Então, admite-se que o senso de Quirina, o Lucas e o senso de Quirina, por ficar o nome mais famoso, mas quem começou o recenseamento teria sido um outro. E aí os dados batem. Mas é confuso, eu acho que eu não preciso descer detalhes. Eu quero que a gente, deixa eu ver, porque eu acho que vai cansar vocês. Então, tem aí objeções históricas sobre o senso, mas, no fim, acaba se acertando. Ficamos por aqui? Está bom assim? Aí, então, assim mesmo. Bom, o início do mistério de João Batista, a sequência, o batismo de Jesus, era Jesus ao iniciar o seu ministério de cerca de 30 anos. Olha só, Lucas de novo. Lucas começa a sua vida, Jesus começa a sua vida pública aos 30 anos. Quem nos fala isso é ele. O evangelista não fala. Duração da vida pública. O nosso guia agora será João. As três páscoas. Bom, com relação à vida pública de Jesus, de novo. Qual o seu nome é? O Marcos. Mário. 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 O Mário colocou, senhor Eduardo, nós já entendemos Jesus da fé. O Jesus, ele se fortalece. E deve ser assim. Porque os evangelhos, eles apresentam dificuldades, se nós quisermos tê-lo como referência histórica. Bom, com relação à duração da vida pública de Jesus. E João, ela vai ter a duração de mais ou menos, dois anos e meio a três anos. Que é o tempo de referência que nós utilizamos, sempre que nos referimos. Confere? Nós não dizemos que Jesus ficou no seu apostolado durante três anos. Isso é em João. Os outros evangelistas, chamados sinópticos, Mateus, Lucas e Marcos, sinópticos vêm de sinos, de sequência, de equivalência. Os três, os três evangelhos se falam, mesmo tendo divergências, Marcos conversa com Mateus, Mateus conversa com Lucas, Lucas com Marcos, ou seja, sinóticos, porque eles, os evangelhos, eles se falam, se interagem. O evangelho, o sermão da montanha, está maior em Mateus, está menor em Lucas, e o número é sermão da planície, e Mateus é o sermão do monte, mas ouve o sermão, a essência daquilo está ali presente. Então, os evangelhos sinópticos, vêm de sinos, de movimento, de interação entre eles. Marcos, Mateus, na sequência, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João não é sinótico, isso é pesquisa histórica, isso é o básico. Não é considerado sinótico, por quê? João é diferente de todos eles, diríamos que ele fez uma carreira só, ele escreveu ele próprio, ele não quis saber o que os outros escreveram. Ele escreveu ele, achando muito tempo depois, ele escreveu sozinho. Então, o evangelho de João é o evangelho todo diferente dos outros três evangelistas. Começa pelo tempo de vida, de ação pública, de vida pública de Jesus. Enquanto João, ela vai adorar dois anos e meio a três, os outros não passam de um ano e meio. Se lermos o evangelho de os outros três evangelistas, todos os fatos somados, eles ficam em torno de um ano, de quatorze meses, de quinze meses, mais ou menos. E não de dois anos e meio a três, como é João. Primeira divergência. A segunda divergência, eu vou falar isso mais à frente. Bom, em João, ocorre a primeira Páscoa, logo após as bodas de Caná, Jesus, depois do batismo, ele vai a Caná e faz lá a transformação da água em vinho. Conhece esse fenômeno? Você sabe o famoso desse? Mas só João fala dele, os outros evangelistas não. Outra diferença, né, é que em João, eu vou falar, mas no evangelho de João, o trabalho de Jesus, a vida pública de Jesus vai acontecer na Judéia, e os outros três evangelistas, a vida pública de Jesus vai ser toda na Galileia. Durmo com um barulho desse. Eu estou vendo aqui, daqui a pouco, alguém vai fazer, olha aquele senhor lá na parada, irmão Eduardo. O que você quer? O que você quer? Obrigado. Nós vamos tirar a essência, esse daí, ela falou, ele vai baixinho aqui, mas eu vi. Bem fechado. Pois é, meu irmão. Tirar a essência e pouca. Essa dúvida eu falei, mesmo em pouco, era de Nazaré ou era de outro lugar? Era de Nazaré ou de Belém, nasceu a alma aqui. Belém e Nazaré. É a questão. Vamos lá. Então, uma outra, Páscoa, né, que vai ser no meio da vida pública, e uma terceira, que é por ocasião da morte. Jesus morre em uma Páscoa, ok? Coincide a morte de Jesus, e isso é tudo muito novo, porque nós achamos, isso é a ignorância minha. Tem um hino da, tem um hino da brasileira, a gente, há muito tempo que a gente não ouve, se eu ia na bandeira, que ele falava, verdura, ó, não tem verdura, não tem um hino desse? Eu lembro quando era pequeno. Vocês não lembram, não? Vocês não lembram, não? Eu falava só aqui, imagina, cinco anos mais do que eu disse. Quando eu cantava esse hino lá, que você lembrava, verdura, lembrava, repolho, couve, assim, muita ignorância, né? Dizendo que depois, mas verdura, verdura, para se ver, veja, né, peraça, mas por que tem repolho, couve, ruído, ou um repolho pequeno? Idiotíssimo. Queridos, com relação a esses fadas históricas, é a mesma coisa, a Páscoa a gente pensa a seguinte, os mais, Liza, pensa que a Páscoa aconteceu a partir de Jesus. Não é isso? Isso aí, enfim, algumas pessoas, mas, não, ah, então a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Não, não, Jesus recitou na Páscoa, na Páscoa não existia, coincidentemente ele morreu na Páscoa e recitou na Páscoa, então essas três Páscoas. Bom, aí Lucas vai juntando, por que Jesus ficou três anos na sua vida pública? Já há três anos que anda a buscar fruto e não encontra, isso é uma fala de Jesus na palavra de Figueiredo. É, ele encontra, já há três anos, opa, há três anos ele busca, então Jesus e Lucas se servem disso para fundamentar os três anos de vida pública. A morte, os quatro concordam, ou seja, se deu numa sexta-feira, tá? A morte teria ocorrido entre 28 a 34 depois de Cristo, a data está aí, não existe decisão, foi de 28 a 34 depois de Cristo, mas os quatro concordam. Em verdade concordam em termos. Não, eu comecei, eu comecei dizendo nesse seminário, eu comecei nesse seminário pela manhã, dizendo que eu não sabia se estava sicurizado no dia ou como ser só. Vocês agora vão poder fazer a gente dizer que foi o fogo da paz. Jesus, Senhor Deus, Senhor Deus, por que me abandonar? Lembra disso lá, naquele grito na cruz, né? Quem fala isso, né, é um evangelista. O outro, o outro evangelista vai dizer assim, Senhor, Senhor, em suas mãos entregue meu Espírito. Ok, querido? Quantas vezes Jesus foi crucificado? Uma. Já não tenho nem mais certeza de nada. A gente tinha, sei lá, sei lá, eu vou falar, eu vou falar, ó, foi uma só. Então, o fato, eu estou precisando, né? E então, Jesus foi morto uma vez. Ou ele falou uma coisa, falou outra. Ok? Mas vocês vejam como a coisa é complexa. Os calendários de Taicos. Bom, Nascimento de Jesus, uma cronologia, uma proposta, uma cronologia histórica sobre Jesus. Você veja que é muito diferente. Nascimento de Jesus pelo fim do ano 748, de Roma, seis anjos de Cristo. Já não é quatro. Início do mistério de João Batista, pelo princípio de 28, DC, ou então entre outubro e dezembro de 27. Lá na, os últimos slides, finalzinhos, uma estratégia que eu tenho que só, é falar do final, né? No futuro do seminário. eu vou fazer uma equivalência dos acontecimentos de Jesus com os fatos históricos, tá? É, liberador de homens, acontecimentos, para que a gente tenha uma sequência mais bem. Coloquei nessa, dessa, dessa pra cá. batismo e início da vida pública de Jesus, pouco depois de datas, das datas, das datas precedentes. Jesus tem 32 a 33 anos de idade, então ele teria morrido por 36. Se ele ficou, a vida pública de Jesus foi em 33, ele ficou 3 anos, ele morreu, ele teria morrido por 36, tá? Seria por 32, 35. Primeira páscoa da vida pública de Jesus, março, abril do ano de 28, dá de Jesus 32 e meio a 33 anos e meio. Segunda páscoa, março, abril do ano de 29, dá de Jesus 33 e meio a 34 e meio. Isso é uma proposta para a qual a mãe das controvérsias. Terceira páscoa de morte de Jesus, 7 de abril do ano 30, dia 14 do mês de Nizã, e dá de Jesus 34 e meio a 35 anos e meio. Isso é o Ritjot, José de Ritjot, que é uma boa fonte. Então, ele diz que Jesus teria morrido no dia 7 de abril, é uma sexta-feira do ano 30. No dia, o 7 de abril, o Nizã, é o mês palestinense, que equivale ao nosso março e abril. O mês palestinense, só que ele é um marco. Ele, são 12 meses, e o mês de Nizã, vai mais ou menos, dia 14 a 15 de março, a 14 a 15 de abril. O mês judeu, Nizã. Então, equivale ao nosso abril, embora seja outro mês. Então, Jesus morreu no mês de Nizã, no mês palestinense, de Nizã. corresponde ao nosso março e abril. Uma outra, uma outra, Jesus exerceu seu autor do ministério, foi crucificado, quando o Pão Silasco, ela governou na Judéia. Seu ministério se iniciou em algum ponto, entre 26 e 29, AD, ano domine, né? Estendeu-se no mínimo por um ano, e talvez até por três anos, e alguns meses, terminando sua execução, em alguma data, entre 28 e 23. Historiador, eu acho que da 12. O outro, você lembra, ele colocou 14 no mês de Nizã, dia 7 de abril. Esse aqui, já morreu entre 28 e 23. Jesus nasceu durante o reinado de Heróis, o Grande, provavelmente, segundo o leves indício, já, já, mas para o final do reinado, e não perto do seu começo, ou nos anos intermediários. Portanto, quando iniciou seu ministério, Jesus devia estar na primeira metade da casa dos 30, e na segunda metade, quando o seu término. Ou seja, estamos numa faixa razoável, né? 28 a 35 anos, ok? Importa isso? Importa? Absolutamente. Mas, de alguma forma, ajuda, não? A gente vai fazer a nossa fé, é isso? Bom, fontes não cristãs. Então, nós agora vamos dividir as fontes, vamos trabalhar quais as fontes, de onde que essa gente, historiador, está procurando? Onde que eles buscam? Que documentos são esses? O que que eles leem? O que que esses documentos falam? Então, nós vamos aqui medir, as fontes não cristãs, as fontes cristãs apócrifas, e as fontes, as fontes testamentais. Fontes não cristãs, as fontes que não são do cristianismo, são fontes, ou outras fontes, nós vamos ver quais são elas. as fontes cristãs apócrifas, as fontes cristãs apócrifas, apócrifas, apócrifas vem de apócrifós, que é fora do cofre, ou fora do cânone. A igreja católica, onde se estabeleceu, que o cânone, teria a ter tantos livros, quatro evangelhos, um de Mateus, Marcos, Número de João, cartas de Paulo, o evangelho de João, as cartas de Pedro, enfim, quando a igreja estabeleceu isso, chamado cânone, testamentário, ou do neodestamentário, o novo testamento, ela decidiu, quem entraria no cânone, e quem ficaria de fora. Quem ficou de fora, foram os evangelhos apócrifos, fora, apócrifós, fora do cânone. Mas, são conhecidos alguns, ok? Então, a Bíblia que nós temos hoje, o cânone, a Bíblia que nós vemos hoje, de quatro evangelhos, essa Bíblia, se a igreja tivesse optado, por incluir outros livros, nós teríamos, por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, teríamos o evangelho de Tomé, teríamos o evangelho, dos judeus, ou seja, ao invés de quatro evangelhos, nós teríamos outros tantos. Mas, o cânone, isso, ofereceu quatro evangelhos somente, seguindo alguns critérios, setembro, a gente vai falar. Bom, quando procuramos declarar, então, as fontes não cristãs, quando procuramos declarações sobre Jesus, em escritos não canônicos, dos séculos I e II, ou seja, nós estamos aí, até o ano 100, e até o ano 199, é isso? anos 100, considerando zero, o nascimento dele, tudo o que aconteceu, entre, depois disso, até, até, até 199. Quando procuramos, ficamos desapontados, pela falta de referências. Os judeus, e os pagãos, deste período, caso estivessem, de algum modo, atentos a um novo fenômeno religioso, teriam mais consciência, de um grupo nascente, denominado cristianismo, do que, de seu suposto fundador, Jesus. Isto apenas serve, para lembrar, de que Jesus, era um judeu marginal, quer dizer, marginal, quer dizer, afora, afora de um contexto religioso, à frente, um movimento marginal, numa província marginal, do vasto Império Romano. Seria de admirar, que algum judeu, ou pagão culto, o tivesse conhecido, ou mencionado, no primeiro século, ou no início do segundo. Surpreendentemente, porém, existe uma quantidade, possíveis referências, a Jesus, embora, a maioria, esteja envolta, em problemas, de autenticidade, e de interpretação. O que o John May, esse pesquisador, quer dizer, é exatamente isso. Não era tão importante, para poder dizer isso. Exatamente. Os judeus, naquela época, não, eram mais um profeta. Então, ele vai ser, imagina, queridos, o Império Romano, gigantesco, e um sujeito, nasceram numa cidade, minúscula como era Nazaré, sem importância nenhuma, para o Império, trazendo lições, que contrariavam, o seu próprio povo, os fariseus, qual é a razão, de fazer um registro histórico, desse sujeito? Nenhuma. Dona Lina escreveu, vou usar de novo, o exemplo, do Joaquim Alves, se prendeu, em algum momento, nem sei se foi isso, eu estou aqui, ele está pulando, em algum momento, assim, eu vou falar o que eu lendo, as coisas que eu acho interessante, dele, e colocou na primeira lição. Depois, ela pronta, lendo depois, ela disse, não, eu poderia acrescentar mais alguma coisa, e vai ampliar. E isso é uma revisão que se fez, só Jesus não foi feito isso, queridos. Não havia essa importância, essa razão para escrever sobre ele. Então, os dados são exíguos, mas, mesmo assim, procurando, nós achamos. E hoje, a crítica histórica, a acadêmica, ela é um ânimo em torno desses documentos. Isso, realmente, é uma grande, uma grande satisfação para nós. Força de Antristãs, no judaísmo oficial, Jesus é um professor, somente um ser humano, não ressuscitou, Jesus não alterou, nem substituiu a lei mosaica, no judaísmo é assim, ok? Respeito de Jesus, como sendo um grande profeta, é um grande, um grande filósofo, um grande instrutor, mas, nada de transcendentalidade, ele não é o Messias, ele não é o Esperado, as profecias do Velho Testamento não se cumpriram a lei. Estão esperando, o Messias, até hoje. Fontes não cristãs, as principais, está em Flávio José, Plínio, Tarso e Suetônio, são escritores, não religiosos, não cristãos, que, de alguma forma, esbarraram, tangenciaram Jesus. Vamos primeiro, Flávio José. José foi um sacerdote, em Erosolimitante, filho de Matias, em 37 e 38, lá era cristã. Quando, em 66, estava a revolta, sua pátria contra Rômes, teve ele à frente das tropas revoltadas. Ele estava a favor, os judeus se revoltaram contra o Império Romano, que havia estabelecido uma, a Palestina, a Palestina caiu sobre o Império, sobre o domínio Romano, em 63 a.C. Pompeu era o imperador. Em 66, os judeus, estimulados por zelotas, principalmente, eles desenvolveram uma revolta contra os romanos, estabeleceram as guerras. Estarão a revolta, sua pátria, contra Roma. esteve ele à frente das tropas revoltadas. Depois de sofrer algumas derrotas, entregou-se ao general inimigo, quer dizer, depois que ele se derrotado, ele era do lado judeu e passou para o lado romano. Depois de sua governança, passou o general inimigo, o futuro, o futuro imperador Espasiano, do qual passou a ser servidor fiel. Destruída Jerusalém, José veio para Roma como vencedor, Tito, filho de Vespasiano e a Gensiflávia, e que este espreteci, e cujo nome ele, como limberto, juntaram ao seu, Flávio e Flávio José. Prestou serviço como historiador contratado. Entre os anos 75 e 79, José publicou a obra Guerra Judaica, onde narram os acontecimentos precedentes a todo desenrolar da guerra. Esta obra, embora cheia de defeitos, é insubstituível de simular utilidade por conhecer o fundo histórico da época de Jesus. Entre os anos 93 e 94, publicou a outra obra, As Antiguidades Judaicas, onde narra a história da nação judaica, desde as origens até o espalado da Guerra contra Roma. Então, Flávio José, conhecido com esse historiador judeu, ele é importantíssimo para nós, porque na condição historiador, ele escreve uma obra em 75. Em 75, Jesus morreu em 35, é 40 anos depois só da morte de Jesus. Então, é o mais que está perto. Alguém aqui, eu estou, sei lá, eu tinha 10 anos, em 1970, 71, que aconteceu. Grande. É a questão de 40 anos atrás. A gente consegue lembrar, mais ou menos. É isso? A gente vai buscar, a gente tem registros. Então, é importantíssimo, porque ele vai escrever um documento falando do ambiente de Jesus, da Palestina, do judeu, a terra para de Jesus. Jesus é judeu, ele vai falar sobre a sua pátria logo próximo à morte de Jesus. Então, esse relato é muito importante. Está claro que isso? São as duas obras dele, guerras judaicas e a história do povo judeu. As três referências. Ele se refere a Jesus em três momentos. Sendo, portanto, este tipo de pessoa, isto é, um satuceu desalmado, Annalise, pensando ter uma oportunidade favorável, pois que Fesco havia ocorrido e Alpino ainda estava a caminho, convocou uma assembleia, literalmente celebrida, de juiz e colocou diante dela um irmão de Jesus, olha aí, que é como denominado Messias, de nome Tiago, e alguns outros acusou-os de terem transgredido a lei e os entregou para serem pedrejados. E isso, Flávio José cita numa de suas, eu não sei, não vou ter a minha referência, onde está. Mas, na sua obra, ele fala disso, que Ananias, o santo santo desalmado, colocou diante dele, juiz, e colocou diante dela o irmão de Jesus, Tiago, o povo, ele falou Jesus. Mas, quando que é, senhor? José que é de 40, isso ali das 65, 40 anos depois. Interessante. Possivelmente, o, 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 que ele está narrando, né? Ele, ele pesquisou, ele traz fatos narrados naquela época, de próximo a deles. Ele tem o senhor que é na igreja, com o jeito. Tá, tá claro, não? Sim. Certo. É uma primeira referência. Uma outra, uma outra elogiosa, João Batista. Aliás, José, ele fala mais de João Batista que de Jesus. Ele tece elogios enormes a João Batista, e menos a Jesus. Vamos ver, no finalzinho do seminário, por quê? Testimônio Flaviando. Guarda isso, que eu vou perguntar no final do seminário. Esses livros, a igreja, não é o consultório? A igreja o quê? O consultório, esses livros, não é o consultório? Não, porque ela é, exatamente, ela não quer saber disso. O histórico, a, a, isso só começa no século XVIII, até então, ninguém se preocupava com isso. depois uma ala da igreja vai se preocupar, o outro é, o médico é padre católico, foi padre católico, entendeu? Mas, ele faz uma, uma carreira independente de Roma, independente do Papa, entendeu? Então, é, os livros estão aí, as guerras judaicas, tem o Brasil, o Brasil, me assiste, o cara que é especialista em Flávio José, e ele, o relato mais significativo de José sobre Jesus, que, ah, é uma questão controvertida, muitos achavam que a interpolação, que não existiu, foi uma interpolação da igreja, que depois teria colocado no texto do José, foi lá e acrescentou, e hoje nós vamos ver que a crítica toda diz que não é assim, que o texto é verdadeiro. Então, esse texto, Testimônio Flaviano, é o momento em que ele fala mais sobre Jesus. Mestre Jesus, mais uma vez que agradecemos, Senhor, as palavras de conhecimento e responsabilidade, e acima de tudo, Mestre, te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal. E sem ter o recurso total em nossas mãos, nós não poderíamos agir de maneira a contento na expansão do amor universal. Porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto às nossas mãos. Senhor Jesus, se connosco para que transmordem de amor, não de gestos, as nossas mãos, para que os nossos braços ao se levantarem, abracem o nosso semelhante, o nosso pensamento e sentimento, não com os nossos braços. Senhor Jesus, se connosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeza enorme de calor e de amor. Se connosco, Mestre, para que a expansão dos sentimentos se faça através, não de gestos, mas sim de colaboração e de amor. Se connosco, Mestre, através do passe, do verbo, da encircificação, para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor. Se connosco, Mestre, hoje e sempre. O que? O que? O que? O que? Obrigado.